Papua Nova Guiné reconhece a contribuição da Igreja Católica em saúde e educação no cuidado espiritual. E a capital Papua Nova Guiné, Papa Francisco, há um encontro da Hulu com o governador geral. Papa Francisco, em visita, cortesia para o governador geral, há nessa visita protocolar. O dia assina o livro de Ondra no troca presente. A Fua Indane, pontífice continua lá o encontro da autoridade de Hulu com o Papua Nova Guiné, sociedade civil no corpo diplomático. E a Nidia Discurso, líder máxima Igreja Católica Romana, Hulu com o Estado do Papua Nova Guiné, ato aproveita o recurso da Hulu com o povo de Moris. para a comunidade de Hulu com o povo de Moris. O Brasil já aproveita o recurso sirenei que criá condição de Pomo. Líhú si fahil lucro no criáção emprego. O riqueza ambiental no cultura idanei representamos responsabilidade boa tidak. Tama competi o governante no cidadão de Hulu com o povo de Valoriza recurso humano no natural, que dihamoriz de desenvolvimento idade sustentável no equitativo, não promove condição moris-nibediaca com o MJJ sem excluir o M-Ruma. Líhú si programa sirena na cooperação internacional sirena. ...mai melhor condição de vida. Questa riqueza ambiental e cultural representa, ao tempo stesso, uma grande responsabilidade, porque empenha a todos governantes, insieme aos cidadãos, a favorir ogni iniciativa necessária, a valorar as ressources naturais e humanas, em modo tal de dar vida a um desenvolvimento sostenível e eco que promova o benesse de todos, nenhum excluído através de programas concretamente seguíveis e mediante a cooperação internacional. Papa Francisco mostra sublinha importância o seu valor espiritual. No lema que o seu pontifício na visita para a Papua Nova Guiné reflete do Nidane. O valor espiritual sirena influenciar a construção da cidade na realidade temporal sirena, para a anima e inspirar e fortalecer cada projeto. O logotipo no lema que o seu visita para a Papua Nova Guiné reflete do Nidane. O que o seu visita para o seu visita para a Papua Nova Guiné reflete do Nidane, o que o seu visita para o seu visita para a Papua Nova Guiné reflete do Nidane, a domínio no lautoir Niba. Os cristianos, a grande maioria do seu povo, auspico vivamente que a fé não se reduca mai à observação de ritos e preceitos, mas que consiste em amare Jesus Cristo e seguirlo. Eu encontro o governador Geralmo Sato no discurso e a neve destacado a contribuição da Igreja Católica Nian. e a desenvolvimento da Sao Nian. Sua santidade, Igreja Católica, sai parceiro do desenvolvimento importante do governo Nian no foo prestação, serviço e a nação. A minha governo reconhece a contribuição macaz o seu Igreja Balabaric Sira, a comunidade no futuro líder Igreja Nian de Rússia Educação, Saúde, no cuidado espiritual. A minha aprecia, o Vaticano Nibé continua a defender a questão humanitária e o mundo, a nesse fundo, direito humano, questão gênero, alteração climática, saúde e educação. em advocacia que o Vaticano continue a proporcionar sobre as questões humanitárias globales, como a guerra, os direitos humanos, as questões de gênero, a mudança climática, a saúde e a educação. O Papa Francisco, a delegação, o Aeroporto Internacional Jackson, o Avião Garuda, a Indonésia, no sim, o vice-primeiro-ministro do Nação Nenian. O Papa Nova Guiné, a nessa nação, o Nebequia, que o pacífico não lheia a estabilidade. Por cento, se anulou o recém, a população, a queima cristã, no rússia número e dané. Por cento, o besito, o nulo, a actuar fiar católica romana. Equipa Cobertura, XMN. Equipa Cobertura